Acorda meu povo, cativeira acabou. Sejam todos bem-vindos ao canal Jureme. Você me encanta que quem fala é o juremeiro Leandro Nobre, de Natal, Rio Grande do Norte. Bom, por que eu falei isso? Porque eu disse que acorda meu povo, cativeira acabou. É porque, como eu já falei aí em vídeos anteriores, não existe, pelo menos ao meu conhecimento, talvez até exista, mas pelo menos no Brasil não existe religião, escravidão. Religião não é escravidão. Pra que você fique preso àquela casa, pra que você fique preso àquela religião, pra que você fique preso àquela pessoa, né, se a coisa começa por aí, ó, corre daí que aí não é o canto certo não, né. O que eu quero dizer é que o que mais vemos são algumas casas que cultuam um determinado culto, vamos dar um exemplo aqui, o candomblé, aquelas casas que são de candomblé, tradicionalmente, mas que de repente tem um discípulo naquela casa, tem um abian, é assim que se chama, né, tem o iaô, tem o ebom, enfim, que quer se iniciar no culto à jurema sagrada, mas aquela casa não cultua a jurema sagrada, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um juremeiro, ele tem que procurar uma casa que cultue a jurema sagrada. E muitas vezes, o babalorixá daquela casa, ele proíbe aquele filho de procurar aquela casa porque ele diz que não é o certo, porque ele diz que não existe, porque ele diz que, ah, aquilo não funciona, meu filho, o candomblé é quem salva, é que nem aquela coisa que diz, ah, a igreja católica é quem salva, aí vem o evangélico e diz, ah, o evangélico é quem salva, né, então, é, cada coisa ali, cada culto, cada religião no seu quadrado, né, o candomblé tá ali pra resolver diversas coisas que ele consegue resolver, a igreja católica tá ali pro mesmo, o culto à jurema sagrada pro mesmo. Então, se você faz parte de uma casa e aquela pessoa te proíbe de visitar outras casas, aquela pessoa te segura, aquela pessoa te escraviza, né, corra daí porque aí não é o canto certo. Isso são pessoas de mente pequenas, certo, pessoas totalmente descompreendidas das coisas, né, onde diz que aquilo não existe, que aquilo não dá certo, que só o que dá certo é aquilo ali e ponto, a coisa não é bem por aí, né, então, a religião não ficou pra escravizar ninguém, ninguém deve se sentir preso. Por que eu digo isso? Porque eu tenho diversos amigos, né, irmãos de jurema, que muitas vezes deixam de ir na casa do irmão ou do próximo, porque o babalorixá dele ou a yalorixá, né, o pai de santo de umbanda dele ou o próprio juremeiro proíbe de ir na casa do próximo, né, porque, ah, se você for, você vai ser expulso de minha casa, o que acontece muito é isso e às vezes as pessoas, por medo de ser expulso daquela casa que tanto ama, não vai, não visita o irmão, se vai, vai escondido, certo, então a coisa não pode ser por aí, né, a coisa tem que mudar, cativeiro acabou, faz tempo.